Olá, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? De analisar hoje eu venho com vocês para a nossa provinha de matemática. Desejo boa sorte a todos e vamos lá? Antes de iniciarmos a nossa prova, respire, concentre e pegue seus materiais necessários. Garrafinho de água, lápis, borracha, apontador, lápis de coco, tá bom? E vamos fazer com muita calma, tá, galerinha? Não precisa ficar desesperado, não precisa ficar afobado, tá bom? Com bastante calma a gente vai fazer na nossa prova. Vamos lá? Não esqueçam de preencher o cabeçalho, combinado? De colocar a data e colocar o nome da professora, tá bom? Se é a tia Annalisa ou se é a tia Suede. Vamos lá? Preparados? Então tá. A formiga e a abelha adoram resolver desafios matemáticos na floresta. Vejam só o que elas apontaram desta vez. Fábulas do Rex. A formiga e a abelha. Era uma vez uma formiga que só trabalhava. Enquanto a abelha só cantava. Mas que injustiça! A formiga foi ter uma conversa muito séria com a abelha. E enfim, ambas resolveram o que fazer. Uma dupla. Elas acharam que não trabalhavam, né? Uma não trabalha, a outra trabalha. Então vamos se juntar e vamos fazer uma dupla, né? Fica bem legal. Então, galera, a gente lê a primeira vez pra gente saber do que se trata o texto. Depois a gente lê a segunda vez pro nosso entendimento, pra nossa compreensão. E se for preciso, a gente lê várias outras vezes. Combinado? Então vamos lá. Fábulas do Rex. A formiga e a abelha. Era uma vez uma formiga que só trabalhava. Enquanto a abelha só cantava. Mas que injustiça! A formiga foi ter uma conversa muito séria com a abelha. E enfim, ambas resolveram o que fazer. Uma dupla. Com isso a gente vai responder as questões da nossa prova. Combinado? Número 1. Resolva que tá errada. Número 1. Resolva as operações de adição das duplas a seguir. As cartas a seguir. Então vocês sabem que vocês vão ter que resolver operações de adição. E cada formiguinha e cada abelhinha tá carregando um número diferente. Com esses números vocês vão montar as adições. No primeiro a formiguinha tá levando 3, a abelhinha o 6. Depois a formiguinha tá levando 3, a abelhinha o 4. Depois a formiguinha tá levando 9 e a abelhinha o 2. Depois a abelhinha tá levando 5 e a abelhinha o 7. Depois a formiguinha tá levando 2 e a abelhinha o 6. E por último a formiguinha tá levando 2 e a abelhinha o 3. E com esses números vocês vão montar as adições, tá bom? E tirar os resultados. Depois que vocês tiverem feitos todas as adições. Vocês vão pegar os resultados dessas adições. E vão escrever, se tiveram 6 resultados, vocês vão escrever em ordem crescente nas folhinhas. Combinado, galera? Número 2. As formigas trabalham duro para conseguirem juntar seu alimento. A formiga operária anotou a quantidade de folhinhas que ela juntou durante uma semana, por 7. Olha só, no domingo ela juntou 4 folhinhas. Na segunda-feira ela juntou 3 folhinhas. Na terça-feira ela juntou 5 folhinhas. Na quarta-feira ela juntou 6 folhinhas. Na quinta-feira ela juntou 4 folhinhas. Na sexta-feira ela juntou 2 folhinhas. E no sábado ela juntou 6 folhinhas. Combinado? Então, através desse gráfico nós vamos responder as questões. Com base nos dados da tabela, responde. A. Em que dia da semana ela juntou a menor quantidade de folhinhas? Qual foi o dia que ela conseguiu juntar menos? Vocês vão escrever. Letra B. Quantas folhinhas ela juntou no domingo? Vocês vão olhar lá e vão ver quantas folhinhas foram, tá bom? Então, letra C. Quantas folhinhas ela juntou ao todo durante uma semana? Então, a tia quer saber ao todo quantas folhinhas ela juntou durante a semana toda. Número 3. Na trilha numérica a seguir estão faltando alguns números. Descubra o segredo e complete a trilha com os números que faltam para que a abelha possa chegar até o pote de média. Então, olha só. A abelhinha começou 2, 4, aí deu um intervalo, 8, aí deu outro intervalo, outro intervalo, outro intervalo e terminou no 16. Vocês têm que ver como que é essa sequência para completar a cometa chegar ao pote de média. Combinado? Número 4. As formigas seguem um longo trajeto até chegarem ao formigueiro. Observe a medida em metros do trajeto de dois grupos diferentes de formigas. No primeiro grupo, eles andaram um trajeto de 12 metros de comprimento até o formigueiro levando o alimento. No segundo grupo, eles andaram um trajeto de 8 metros de comprimento até o formigueiro. Com base nesses dados, nós vamos responder as questões. Agora, responda. Letra A. Qual grupo andou o trajeto com maior medida de comprimento? Foi o grupo 1 ou foi o grupo 2? E marque em um X. Letra B. Comparando os trajetos, o mais longo tem quantos metros a mais? Então, eu quero saber quantos metros a mais o mais longo tem do que o menor. Tá bom? Letra C. Sabendo que a régua Dino Santana... Quem lembra da nossa régua Dino Santana? Fizemos várias atividades no pátio, né? Com um balão com carinho de trigo, né? Fizemos jogando massinha, fizemos medindo, inclusive, a régua do Dino, né? Então, quantas réguas são necessárias para medir o comprimento do menor trajeto? Sendo que a régua do Dino tem um metro. E aí, vocês vão fazer a continha e vão dizer a resposta. Número 5. Em cada quadrinho, pinte o pote de mel que apresenta o maior de dois números. Então, em cada quadradinho, vocês têm dois potes de mel com dois números e vocês vão pintar o maior. No primeiro, vocês têm o 51 e o 15, vão pintar o maior. Depois, vocês têm o 28 e o 82, vão pintar o maior. Depois, vocês têm o 68 e o 86, vocês vão pintar o maior. Depois, têm o 37 e o 73, vocês vão pintar o maior. Depois, vocês têm o 45 e o 54, vocês vão pintar o maior. Depois, vocês têm o 65 e o 56 e vocês vão pintar o maior. Combinado, galera? E agora nós vamos para o seis, a sexta questão e última. Reveja o último quadrinho da história. O último quadrinho da história foi qual, galerinha? Quando a formiga e a abelha resolveram fazer uma dupla. Muito bem. Para que os animais da floresta possam assistir ao show dessa dupla, eles devem completar a senha numérica da entrada do teatro com os dígitos que faltam. Siga as regras, pense em uma possibilidade e complete a senha. Então, os animais da floresta querem assistir esse show de qualquer jeito. Mas eles precisam de uma senha numérica. E quem vai criar essa senha são vocês com a dica que ele vai dar para vocês. Combinado? A senha deve ter seis dígitos diferentes e o zero não entra. Olha só. Nós já temos quatro números aí, quatro dígitos. Porém, os outros dois que vocês vão completar não pode ser número repetido e não pode conter o zero. Combinado, galera? Boa sorte. Boa prova para vocês, tá bom? Passaram com bastante capricho. Hoje é a nossa última prova. Estamos encerrando o primeiro trimestre. Não esqueçam que na sexta-feira, dia 26, tem entrega das provas para as correções. Combinado, galera? Fiquem com Deus. Um enorme beijo da Tia Annalisa. E até amanhã. Tchau, galera.